Vamos acompanhar agora o drama de uma família aqui da capital paulista que luta pela vida de um bebê. O pequeno Noar sofre de uma doença raríssima e pode ter que amputar uma das pernas. O tratamento, para vocês terem uma ideia, custa 120 mil reais. Só que a mãe está desempregada, né? Fecha comércio, manda o povo para casa. E o povo desempregado, criança doente, famílias necessitadas, é a realidade hoje de muitos brasileiros. Agora os pais dependem de rifas e também de uma vaquinha virtual para poder salvar o filho. Enquanto a reportagem vai ao ar, eu queria que nós temos milhões de pessoas vendo o programa. Só você que está em casa pode fazer alguma coisa e Deus, claro, por esse garotinho. Veja essa reportagem no ar, vai lá. Esse nenêzão aí é o Noa e pelo sorriso tudo parece estar certo com ele. Até a gente prestar atenção no pezinho direito, torto e a perninha mole, sem nenhuma firmeza. É que ele não tem a tíbia, o principal osso da canela. Noa nasceu com hemimelia tibial, uma doença rara que ataca um em cada 40 mil recém-nascidos. E no caso dele, o resultado também pode ser visto nas mãos. A direita tem só três dedos e a esquerda quatro. É uma malformação dos ossos mais mediais do corpo, né? Então a tíbia acaba sendo comprometida principalmente e acaba tendo um desenvolvimento hipoplásico, levando também a alterações de malformação nos pés e até mesmo na articulação do joelho e do fêmur. Então é uma doença bastante complexa que não se restringe somente a um osso. Segundo a mãe, o diagnóstico foi dado depois do parto, quando os médicos viram o raio-x e só encontraram a fíbula, o osso menor. Natália sofreu com a doença do filho e também quando ouviu o que poderia acontecer com o garoto. A gente ficou bem triste porque o tratamento que a gente teve a opção não foi o que a gente esperava. A gente esperava outros tipos de tratamento, cirurgias. E infelizmente o médico deu a opção de amputação. Aí a gente já saiu do hospital destruídos porque não era de verdade o que a gente esperava. O desespero só virou esperança depois que os pais conversaram com uma equipe médica especialista no assunto. O bebê tem sim chances de ter uma vida normal. E tudo depende de cirurgia. O tratamento seria a reconstrução e o alongamento da perninha, porque a perninha direita dele não tem o mesmo crescimento da esquerda. Então vai fazer um alongamento de todos os ligamentos que ele tem. E vai consertar o pezinho, deixar reta, vai fazer uma reconstrução para a perninha ficar firme junto com o joelho e o pezinho. O Noah precisa de cirurgia e tratamento pós-operatório, que inclui fisioterapia e remédios. Agora ele tem seis meses. E segundo a família, o ideal é que o procedimento seja feito quando ele tiver um aninho. Pai e mãe estão numa corrida contra o tempo e a situação ainda não é boa. Isso porque o tratamento todo custa 120 mil reais e até agora só conseguiram arrecadar 12 mil. Eles estão vendendo rifas e criaram uma vaquinha na internet, onde as pessoas podem contribuir com qualquer valor. As redes sociais também viraram ferramentas na busca por mais arrecadações. Não durmo, eu só penso nisso, corro atrás, tento divulgar bastante a situação dele, para mais pessoas conseguirem visualizar e conseguir me ajudar. Só penso no tratamento e daqui a seis meses eu vou conseguir o dinheiro. Por enquanto, Noah consegue se divertir com os amiguinhos de pelúcia. Mas Gerson sabe que daqui a pouco eles vão perder a graça. E ele gostaria que o filho conseguisse ser feliz pelo resto da vida. Eu visualizo eu correndo com ele, podendo jogar uma bola, soltar uma pipa, brincar de bola na rua, andar de bicicleta e tudo isso. Sempre querendo o bem dele. E que possa tocar aí no coração de quem puder estar conosco nessa caminhada, nessa corrida e ajudando a gente aí. Olha, e quem quiser ajudar o pequeno Noah, é só acessar o link que aparece na tela ou buscar juntos aí pelo Noah nas redes sociais. Então tá aí, ó. Ó, já tá na tela. Obrigado, Altinho. Obrigado, minha produção. Ó, já tá na tela. É vacacomk.me barra 1768406. Vai lá, gente. 120 mil reais. Se cada... Nós temos milhões, mas só precisa, por exemplo, só precisa aí de 120 mil pessoas, um real só. Nós já vamos ajudar o garoto. Você vê que, assim, pela proporção de telespectadores e de cidadãos de bem que acompanham o programa, a gente consegue ajudar o Noah. Eu tenho certeza disso que o povo unido, o Brasil inteiro vai se unir e nós vamos conseguir salvar a vida aí, salvar e trazer na realidade aí uma qualidade de vida melhor para esse bebezinho lindo que nós estamos vendo agora no Noah. Um beijo para toda a família.